Oi pessoal, o vídeo de hoje está cheio de fofurice, nós temos uma novidade muito importante para contar para vocês Nossa Família Cresceu! Olha que coisa linda pessoal, dá oi para o pessoal meu amor Quem é essa Mel? Fala para o pessoal Eu sou a Ayla e eu quero sair correndo, eu quero sair passeando por aí pessoal Olha que lindeza, que fofurinha Pessoal, eu coloquei o laço nela e ela está coçando e querendo tirar o lacinho Mas eu queria deixar ela bonitinha para fazer o primeiro vídeo Isso, pega ela Mel Coisa bonita da mamãe Deixa eu virar a câmera aqui Vou falar um pouquinho sobre a Ayla para vocês A Ayla tem 62 dias pessoal Ela é uma bebezinha que nasceu no dia 6 de fevereiro de 2021 Ela tem 1,8 kg e ela chegou aqui em casa tem 3 dias Como ela ainda não tomou todas as vacinas Ela não pode sair de casa ainda Não pode ter contato com outros cachorrinhos, né Ayla? Até tomar todas as vacinas e ser liberada pelo veterinário A Ayla já come raçãozinha seca Como ela é muito pequenininha, os dentinhos são muito pequenos ainda Estão nascendo, deixa eu acender a luz aqui A gente ajuda ela com os grãozinhos Então a gente tritura alguns grãos da ração para ir ajudando ela para ficar mais fácil Olha que coisa linda Ela ama andar no colo Mas eu vou soltar ela aqui para beber água Ama dar carinho, ama ficar juntinho Vou mostrar para vocês a ração que nós estamos dando para a Ayla A ração é essa daqui, super premium, da Premier Para raças pequenas, filhotes até 12 anos Ela tem gostado bastante Ela já comia essa ração de onde ela veio E aí a gente só continuou dando Os grãozinhos são bem pequenininhos Mas a gente ajuda triturando o pessoal Isso daí foi passado lá onde a gente pegou a Ayla Para a gente ir ajudando ela e fazendo Muito boa essa ração E uma outra coisa que a gente já adquiriu São esses tapetinhos higiênicos da Ticopedes Nós não temos ainda experiência com esses tapetes higiênicos A gente pegou nessa marca e com poucas unidades Para a gente ir vendo como que funciona Se vai dar certo, se não vai Tenho que falar uma coisa muito importante para vocês Até agora, a Ayla não fez xixi nem cocôzinho no tapete higiênico Ela fez xixi e cocô em vários lugares que não podia Ela é um bebê, acabou de chegar há três dias E não fez ainda no tapete higiênico Nós vimos vários vídeos na internet Também fomos aconselhados lá no lugar onde a gente adquiriu a Ayla Para ficar tentando, adestrando ela mesmo, ensinando o local E o que a gente tem feito e tem sido bem legal É todas as horas que ela acorda dos cochilos E de manhã também A gente leva a Ayla lá fora No quintal de trás da nossa casa que é bem grandão A Ayla passeia, passeia, faz o xixi, faz o cocô lá E é super legal Mas aqui dentro de casa ainda não deu certo no tapete higiênico Por enquanto ainda não compramos nada para a Ayla Ela só tem a ração e os tapetinhos higiênicos E aí nós improvisamos aqui uns potinhos para água e para raçãozinha E por que, Glaucia, tem um tapete higiênico ali embaixo? Porque a Ayla já por três vezes fez xixi bebendo água Acreditem Eu assisti vários vídeos também falando Que os chitos não fazem xixi nem cocô próximo à comida Isso não aconteceu aqui em casa também Ela fez Então a gente resolveu colocar o tapetinho higiênico E caso escape, aconteça, já está lá E como ela tem muito pelinho E o chão é liso Quando molha, né? É perigoso dela se machucar Sair pisando no xixi e se machucar Então por isso a gente colocou o tapetinho ali também Ela é bem boazinha Ela dorme super bem Ela cochila várias vezes durante o dia Ela está ali, Mel Menicei entrou para procurar Ela está deitada ali no geladinho da cozinha Ela cochila várias vezes durante o dia Nós achamos que ela ia chorar Que ela ia estranhar, né? O ambiente por estar longe dos irmãozinhos que ela estava junto Da mamãe Mas não aconteceu isso Graças a Deus assim que ela chegou Ela já fez xixi, fez cocô, já comeu Brincou demais com a Melissa Ela ama correr atrás da Melissa Ela vive atrás da Melissa A Melissa vai para um lado, ela vai junto Ela gosta demais da Mel e a Mel dela Então graças a Deus ela dormiu super bem Só que ela acorda Acorda às cinco e meia da manhã Às seis e meia Ela acorda cedinho, né? Igual o bebê Faz as necessidades dela Come um pouquinho e volta a dormir Brinca um pouquinho e volta a dormir Porque é um bebê, né? É isso, pessoal Vou falar também para vocês Por que nós resolvemos escolher uma Shih Tzu Uma cachorrinha pequena Uma vez que a gente já teve até Pitbull Porque a gente queria um cachorrinho para a Melissa De companhia para a Mel Para dormir junto com a Mel Para a Mel pegar ela Por exemplo, a gente vai passear Ela está cansadinha A Mel conseguiu carregar ela Porque ela não é um cachorro que fica muito grande E que nem fica muito pesada Então é mais fácil Então por isso que a gente resolveu Adquirir uma Shih Tzu Pequenininha Que não cresce muito Que não fica muito pesada Que dá para dormir junto Que gosta de dormir junto De estar agarrado Que são coisas que a Melissa também gosta De ficar agarradinha Deixa eu mostrar ela para vocês Olha lá, pessoal Ela ama dormir no geladinho Ela não gosta muito de ficar no sol Não gosta muito de calor Porque ela tem bastante pelo, né? Então uma coisa que a gente tem que adquirir rapidinho também É uma escova Para pentear todos os dias esses pelinhos E um brinquedinho E um brinquedinho para ela morder Mas ela já vai para o chão Porque ela é muito caloreita Então ela vai continuar aí nos próximos meses Tendo acompanhamento no mesmo lugar É onde ela nasceu, né? E onde a gente adquiriu ela Quanto ao banho Ela ainda não pode tomar banho Nem em pet shop Nem em casa No chuveiro É só banho a seco Então ou com aqueles produtinhos de banho a seco Ou com lencinho umedecido Que é o que a gente tem feito A gente tem limpado ela com lencinho umedecido Mas eu vou comprar também aqueles produtos de banho Para ela ficar bem cheirosinha Eu acho que é isso Banho não pode passear ainda Não pode ter contato com outros animais Até que o veterinário libere Até que tome todas as vacinas Assim como um bebê mesmo E eu acho que é isso, pessoal Vou falar para vocês Que ela só trouxe alegria para a gente Que a gente está muito feliz Com a chegada dela na nossa família Que vocês vão ver muitos vídeos dela Aqui no canal Deixa eu ver se eu encontro ela e a Melissa Para elas mandarem beijos para vocês Hein, Mel? Mel? Agora são duas Que eu tenho que ficar procurando, pessoal Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Venha fazer parte da nossa família Agora que cresceu Que está cheia de fofurice Mais fofurice, né? Cadê a Ayla? Vem cá, meu amor Vem cá Ela está toda, toda lá Estirada lá no chão Fresquinho Vem mandar beijo para o pessoal Pega ela lá, Mel E já deixa um like também No nosso vídeo Que é muito importante para nós Vamos mandar um super beijo Espero muito que vocês tenham gostado Da nossa novidade Vamos mandar um beijo? Um super beijo Beijo E até o próximo Vídeo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau